Oi galera! Oi galera! Estamos começando mais um vídeo e agora dessa vez eu estou aqui em e agora dessa vez eu estou aqui em Vilênia olha aí, a avenida é muito bonita eu estou viajando aqui estou viajando no Corsa olha o Corsa aí estou viajando no Corsa porque a Fiorino ela não cabe em todo mundo nós estamos em quatro pessoas e a Fiorino só cabe em duas pessoas então por isso nós resolvemos fazer essa viagem nós vamos uma viagem aqui então nós vamos uma viagem aqui para Jiparaná e como a Fiorino não cabe em todo mundo nós vamos no Corsa nós estamos em quatro pessoas e nós vamos gravar tudo a estrada aí na viagem vai ser muito bonito espero que vocês gostem dessa viagem vai ter... nós vamos no Rio vamos em vários lugares olha aí a avenida cheia de movimento a avenida está com muito movimento olha aí como é que está muito legal a avenida aqui em Vilênia estamos saindo aqui de Vilênia e vamos para a estrada então aqui está eu aqui está eu sentindo saudade dos cabelos que tinha aqui né os cabelos foram embora a minha mãe está ali a minha mãe está ali a dona mocinha ô mãe fala alto mãe que eu não estou escutando mãe mãe não ai mãe responde me diz uma coisa a senhora sabe de onde a senhora veio não sabe para onde a senhora vai não não sabe ah pronto agora está só enrolado eu ia falar que a senhora que ia orientar nós aí na estrada olhar o mapa mas só não sabe de onde a gente veio e depois a gente vai complicou agora eu quero apresentar aqui para vocês a minha namorada é está aqui ó a minha namorada Sara é ó deixa eu falar para vocês aí seus oreudos tira os olhos aí da minha namorada é muito bonita olha lá a minha namorada é linda linda maravilhosa a princesa também temos conosco aqui o André né olha lá aí as moças aí que estão querendo casar o André está aí interessado a minha mãe também ó a minha mãe está ali ó ela está animada também se tiver alguém por aí ô está aí com a dor então é isso aí gente agora nós vamos para a estrada e vamos gravar tudo aí para vocês não sei como né porque eu esqueci o tripé como é que vai fazer aí meu amor vai ter que gravar né amor vamos lá vamos continuar aí se ele sacudir algum pouquinho não tem problema não vamos lá se tiver vermelho aí porque está gravando amarelo aqui? é e hoje não vai ver ficar sacudido tá laranja é assim mesmo é assim mesmo é entra aí agora amor nós vamos colocar o cinto ô Deus seja conosco é necessário o cinto não está querendo nem apertar nem aperto pode sentar só para o cinto é esse cinto aqui é diferente peraí solta aí solta solta pega ali mãe pra mim André tá triste André se tiver com fome come pão bom esse aqui é vamos lá André você sabe salvar aqui tá gravando pra frente se a gente tá firme amor agora tá bom vamos lá e essas revistas aqui agora nós vamos mandou pra estrada cuidou ali tá apressado pra ir pra estrada né demora pra ir pra estrada né até que nós podemos entrar aqui vamos então pessoal agora nós vamos pra estrada cuida dessa caminhonete né sacolhinho esse caminhão lá vai bem né vamos na estrada agora é oficial agora nós já estamos fazendo vídeo agora nós estamos na BR pessoal sem lado sacudindo mais que maravilha gente fica 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 atento aí nesse jacobão tá qualquer coisa você deixa no comentário aí porque aqui ó tripeta sacudindo mais do que virar a área verde era pra ter fechado o vidro eu não fechi e agora deixa seguir vamos lá vamos lá é pra cá amor é ponto velho nós estamos indo em direção a ponto velho mas nós não vamos até lá nós vamos até Jiparaná que é 322 km em nome do Senhor Jesus Pai Santo estamos na estrada confiando plenamente no Senhor seja conosco Pai Santo amém glória a Deus glória a Deus então pessoal vamos na estrada ai sei nem com as que deu aí era 40 eu passei com 60 agora se já montou já montou imagina tem que cuidar do uso de dados é tem que cuidar e aqui tem ele é aí eu acabei esquecendo precisar de ligar estava vendo a placa e esqueci aqui na minha placa ó bicha por aqui ou é por aqui ou não não sei o que vamos lá pessoal vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, a estrada aqui está meio cheia de buraco. Como é a primeira vez que eu estou passando nessa estrada, eu não conheço a estrada. Eu acho que já levei uma multa ali atrás, mas agora eu vou passar devagar. Essa multa aí acho que é R$200. Eu sou levei a buraco. Eu sou levei a buraco. Está ruim. Meu amor, está na estrada. Nós estamos na estrada esburacada. A estrada cheia de buraco. Precisa ter cuidado com a estrada esburacada. E aí, pessoal, a estrada é cheia de buraco. A gente olha e não vê os buracos. Não sei se vocês estão vendo aí. Mas é costela de vaca. Ô, mãe. Oi. Falei para a senhora que a vaca é brava. Falei para a senhora que a vaca é brava. A estrada parece ser lisa, mas não é. Cheia de buraco. Aí o celular fica sacudido. É. Olha que estrada. Olha que estrada. Olha que estrada. Olha que estrada. Esse barriga aí, ó. Tem uma borracha aí para cortar. Olha que o meu boladinho. Amém. Olha. Olha a estrada bonita. Olha. 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 Olha aqui. Onde a gente vai aqui? Onde é Aqui que desce para Colorado do oeste e ser gênero É? É Menezes, aonde pode ser Desce daqui abaixo Meu Deus, eu deixei um bolsinho em casa Hã? Deixei minha bolsinha em casa e a minha identidade dentro Esqueceu ela? Ai, Jesus Eu tenho mais tristeza em não andar com a minha identidade Tem outros documentos, mas não tem ele Você trouxe outro documento? O que você trouxe? Você vai voltar lá, é? Eu subi, mano Vou levantar agora, né? Só se eu não ir hoje É De Paraná 311 Nós andamos 11 quilômetros Nós andamos 11 quilômetros Aí está gravando? Para Consegue parar aí? Pega para deixar minha bolsinha Até 20 reais que eu tinha lá dentro ficou E aí Pega para lá 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 O que é isso? Oi galera Estamos aqui parados Opa, já vai começar Vamos lá Vamos lá Está gravando? Está, está vendo Isso aí é chuva? É chuva? Não É Será? É É É a serração É chuva Não é chuva, Antê? É chuva ou não é? É bom, então esse carro Não dá para fechar o vidro correndo Então vamos parar um pouco aqui Aí que está bom Eu vou aproveitar Vou fechar esse vidro aqui Porque Se por acaso vier uma chuva Não dá tempo de fechar não Eu vi aquele lá Fiquei com medo de ser chuva Eu achei a fumaça Não, mas O sol está até saindo Pois é Agora o carro não quer pegar Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Não dá tempo de fechar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui, velho E aqui, velho E aqui, velho Apera distrada, velho Ai, amor Agora é rir, hein? Tô rindo aqui dos meus pensamentos Ah! Ai, meu Deus Caso que eu comecei a pensar A mão falou o sinal Quando o carro tá bom Aí o carro não tinha mais pegar Apera distrada Apera distrada Aí nem acabou o ferreiro Lá vai ter feito um vídeo, ó Né? O carro parou Não tinha mais pegar Mais, mais Quase não lembra disso? Tá bravando aqui? Tá Vamos lá Fica bonito, né? Bonito aqui Tchau 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 E aí 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 Vamos lá . 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 e agora nós estamos aqui não sei se vai ser possível nós ir no rio porque aqui pra gente ir no rio tem uma burocracia como tava chovendo aqui agora parou de chover, né? mas esses dias tudo choveu não foi possível a gente ir no rio aqui, aqui comigo vai perder até o endereço esse motorista não sabe motorista motorista não sabe então galera, nós estamos aqui andando nas ruas de Xiparaná se nós não conseguirmos ir no rio direitinho vocês me desculpam, né? mas daí na próxima vez que nós viermos aqui nós vamos no rio porque esses dias choveu muito agora vira pra que lado? pra lá esquerda 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 olha é que é o nome dessa rua aqui? eita, eu não sei o nome dessa rua não sei o nome dessa rua na verdade eu não sei o nome de nenhuma rua parou no sinal não vai virar direita de novo aqui no sinal não vai virar direita abriu camara do Sinal é pôr ó minha bunda da rua quem vem essa rua e ele vem ou não vai virar direita aqui no sinal muta é o nome da rua é o nome da rua o Wayans Agora vai reto? Reto, aham. Pode ir retão agora. Aqui é um baio... Acho que é um baio casa preta. Não sei direito. Se for pra mim aqui de novo, eu não sei. É muito... É muito bom. Pode falar, vai pra cá. Pode ir retão. É muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai gravando direto ou dá pausa? É, acho que vai terminar o vídeo. Melhor, né? Melhor. Depois nós pega na PR lá que não vai pegar a ponte. É. Fala aí com seus seguidores. Oi galera. Vamos continuar o vídeo daqui um pouco. Vamos lá. Vamos terminar agora? 364. 364. Tá gravando. Então galera, nós estamos aqui entrando na BR 364 em Jiparaná. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ir. Jiparaná, a cidade mais linda de Rondônia. Olha aí a ponte. Agora nós vamos passar na ponte. Isso. O Rio Bonito. Como é que é o nome do Rio? Machado. Rio Machado no Jiparaná. Aqui no Jiparaná tem muitas ilhas. Mas nós não conseguimos ir. Nenhuma. Não conseguimos ir na ilha. Olha a ponte. Olha o Rio Machado. Ali é uma ilha, né? É. É uma ilha. É o beira-rio. Aí é. Aí é. Agora é tarde. Aqui é o povo dele vem. Tá pegando? Nossa. Tá pegando mais de nada, tá? Não. Não falo. Pode ir retando. É. Acho que eu levei uma multa nessa viagem. Ah. Eu passei hoje em casa. Ah, dá? Era por 50, eu passei por 60, 70. Ok. E é saindo lá de Milena, né? É. A multa dessa ali é R$ 200,00 e R$ 200,00. É. É. É um viaduto. Vamos passar debaixo do viaduto. Aqui. Nós já passamos o viaduto. Nós já passamos o viaduto. Passamos o viaduto. Passamos o viaduto. Agora é o viaduto. Tá bom? É o viaduto agora. Aqui no viaduto não pode passar criança. Só adulto. É proibido passar criança. Só adulto. Não pode passar adulto. Não pode passar criança. É. Agora é pra cá. Vamos subir, né? Direita. Pode não. Eu sei o que é direita e o que é esquerda. Não pode passar criança, não. Nós já estamos praticando pelo menos daqui pra lá. É. Agora eu vi a área da despejada. Seria prendendo pelo menos daqui pra lá. Agora vamos pela Avenida Brasil. Não, daqui pra lá. Agora é o... Agora é retão, mas é. É. Aqui, por aqui. Vamos virar na outra. Vem a Avenida. Avenida. Mostrar a loja onde eu trabalho. Vocês viram amanhã. Ah, tá. Trabalho por aqui. É. Ali sim. E a Avenida Brasil. É. Mas a gente pode mostrar. Começa ali é T1, aí T2 e é aqui onde eu trabalho. Ah, tá. Ali ó. Aqui ó. Sônia Moda. Aquela loja preta ali ó. Fala aí Valdeira aí ó. De Sonora trabalha ó. Olha ali ó. A loja mais linda de Tuparaná ó. Onde a minha nora trabalha velho. Aí é onde trabalha minha, minha, minha cara. Não sei como é que a minha cara assim é. Minha nora. Minha nora. Aí é da sua nora. E aí é da sua nora. E aí é da sua nora. Da sua nora. Da sua nora. Da minha nora. Que a Avenida é mais balada do estado de Algonquite. Para a Avenida Brasil. Aí cada. Cada brusilladinha dessa aqui é uma T. Aqui é a T5 que é a do Foro, Banco Brasil. Aí vovão, Banco Brasil. Aqui é o Banco Brasil. Aí é o Banco Brasil. Aí é o Mercado São João. Famoso. O que é que é? Tá parecendo aqueles. Acho que é ele. Quando a senhora veio da outra vez eu trabalhava aqui, sogrinha ó. É. Agora vou lá do outro lado. Agora vai reto. Retão. Retão. Um, dois, dois. Um. O serviço do Eli é na próxima ali, ó Mega Timpos, ó Essa esquina aí, ó O Eli trabalha ali Nós não passamos lá na outra Nós morávamos na esquina dali, ó Só ir contando as T É, né? É A gente vê qual é a T? T13, essa daqui é a T13 É 13 quadros até aqui, né? Cada quadro é uma T Lá onde eu trabalho é a T2 Aí nós estamos morando na T16 Então a T16 vai ser lá naquele sinal Nós vamos até no sinal? Vamos até no sinal Aí o senhor já pode ir pra pista de lá Que nós vamos virar nas esquerdas Lá na T16 Que é a T15 das farmácias Que é a da nossa igreja também É, a minha referência é essa bandeira É Sempre quando chega nessa bandeira É, aí aqui é a T16 Que é a nossa T Agora é só ir Retão Você vai sair lá em casa Agora Quando passar O Grocotodo e o Judo O Grocotodo e o Judo É aquela buraquinha, vai O Grocotodo e o Judo O Juca perdeu as brotas e as meias E quase os pés Porque é muito buraco É o Grocotodo e o Judo O Grocotodo e o Judo Passou o Grocotodo Aí chega Ele vai e vem Ali só Só desce Aqui Depois da Avenida Brasil Pra cá e pra lá Uma vai e uma vem Essa aqui Só desce Aí Nós estamos na rua Como é que é o nome da rua? Curitiba Rua Curitiba? É Ó, nós estamos no Jiparaná Na rua Curitiba É São Paulo Mas eu quero dizer pra você Mãe 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 Estamos chegando na Branca Torre Chegando Na hora que eu pensei que ia terminar a minha rua O asfalto O meu prefeito não ganhou a eleição Não ganhou não? Não Mas eu não votei nele Falta pouco Falta pouco Falta pouco para chegar Não é coisa Umas três quadras eu acho E aqui é o calçadão Aí depois do calçadão Começa o areão E depois do areão é os buracão Olha Uma quadra Três quadras Gente aqui é a buraqueira É por causa que a gente não quis dar a volta É por ali asfalto É não é? Não é por nação Falando que dá a volta Resolveu passar pelo brocotó E aí E aí Tô com muita calma nessa hora Estamos chegando Chegamos Então pessoal Chegamos ao final de mais um vídeo Se você gostou do vídeo Comenta, compartilha Deixe o seu joinha Tchau e até o próximo vídeo